Dizer isso aqui pra mim, que aqui na nossa região é difícil de encontrar isso. Agora eu peguei dois. Nossa, esse aqui que tá aqui no lado, na direita, é muito grande, minha gente. Não é assim, esse aqui é muito grande. Olha aí, minha gente, pra mim isso é... Uma coisa que nunca vi na minha vida. Isso aqui é o berçário das garças. Olha aí quanto ninho, quanto filhote, minha gente, que coisa mais linda. É um ninho em cima do outro, olha esse gatão. Lá naquele lá também, olha. Nossa, eu hoje, minha gente, só pra vocês saberem, Eu tô aqui no Rio Chapela pela primeira vez e ainda tenho esse privilégio de ver isso aqui pra mim. Porque aqui na nossa região é difícil de encontrar isso. Olha aí, que coisa mais linda. Olha aí, é um ninho em cima do outro, olha. Olha aí. E eu vou dar uma pescadinha aí. Aqui já tem uma água represada, ó, do rio. Nós vamos chegar aí pra ver o que vamos pegar aí nessa tarde. E eu antes, minha gente, de chegar até ali nesse rio, que é pela primeira vez que tô aí. Olha lá nos fundos, que coisa mais linda. E eu quero agradecer a vocês que estão com nós aí no JBR Pescarias. Você que tá chegando aí, seja bem-vindo. Aquele abraço que Deus abençoe grandemente. Você novo, se inscreva aí no canal aí pra dar aquela força pra nós. E vamos pescar, minha gente. Compartilhe com os amigos pra dar aquela força pra nós. Passei ali na frente ali, falei com um dos donos aí do terreno. Como é a primeira vez que eu tô pra cá. Conheci um rapaz aí chamado Tadeu. Ele disse, eu posso entrar e posso pescar. E eu vou chegar até aí, minha gente. E vamos chegar então. Isso aí, minha gente. Eu vou atravessar aqui. E aí? Eu vou dar aquela força pra cima, minha gente. E aí? Eu vou colocar aqui. Tchau, tchau. Pegada mais linda minha gente, olha aí quem é que já apareceu de pegada galera, o bigodaço galera, e bem debaixo do berçário das garças brancas galera, e volta pro base galera, o pescaria começou valendo já galera. Pegou, vai levar, vai afundar, levou, olha aí, e é mais um bigode galera. Nossa, não dá nem pra imaginar que tinha tanto peixe nesse lugarzinho aí tão pequeno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, galera, mais um bigode galera, é um bigodão, mas é um bigode galera, e é um bigode e vai pro balde ó, já que a água tá suja, vamos pegar os bigodes hoje. Ai, perdi, perdi galera, perdi, 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 perdi. Vai levar e vai, vai levar e olha lá, aqui que só dá bonita. Opa. Oh, os bigodinhos tão tudo aí minha gente. Esse aqui é um pouco pequeno demais, esse aqui nós vamos deixar ele crescer. Carregou e vai levar e levou. Nossa, agora eu peguei dois. Nossa, esse aqui que tá aqui no lado, na direita, é muito grande minha gente. Esse aqui é muito grande. Olha aí o tamanho desse bigodão. Dois por vez galera, e só bruto, olha aí. Só bigodaço do bruto galera. Nossa. Um aqui, só na mão. E o outro tá aqui galera. Olha aí ó. É dois. Uh, vai pro palco. É dois. Uh, vai pro palco. Um bigodinho médio. E como esse aqui é um bigodinho médio, nós vamos soltar ele. Aí ó. Um bigode gigante aí mano. O berçário é ali. E lá. Então tô bem pertinho. Tô quase. Tô embaixo pesquei aí agora. Olha essa poça d'água aqui ó. Essa poça d'água aqui represa lá daquele rio lá ó. Passa lá embaixo lá ó. E eu vou dar uma pescadinha agora um pouquinho mais aqui. Vou mostrar pra vocês lá em cima lá. Vou dar uma aumentada aqui a cachoeira que tem lá. Olha lá a coisa mais linda aquela cachoeira minha gente. E levou, ele levou. Oh. Mas vai demorando aparecer o carazote minha gente. Mas nós temos com cada um bigodão lá no balde que esse carazote nós vamos soltar. Olha aí ó. Oh. Acho que joguei até na boca lá. Daqui eu vou botar de risca minha gente. Já vou botar já. Foi. Foi. Foi bonito. Olha aí ó. Esse aqui vai para o bairro de galera, esse aqui já não vou soltar não, e vai para o bairro. Vamos lá, vamos lá. Pegou, olha aí, só soltei e pegou, olha aí, pegou, levando, levando. Ai, que trairão minha gente, ia brincando pensando que era um carazote galera, um bigodinho. Ai, 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 trairão, na piabinha galera. E aqui, ó, na piabinha. Foi, foi. Capou galera, de novo. Eu achava até que fosse uma traíra galera. Mas é um bigodão, veio na piabinha galera. E que bigodasse hein. Mais embaixo ali eu perdi uma traíra bonita. E agora eu peguei esse bigodão aqui em cima. Uh, vai para o bairro, olha o tamanho dele. Temos aí hoje um lugar novo, para mim também foi uma novidade que eu nunca tinha visto. Porque aqui na nossa região, aqui onde a gente mora, Santa Catarina, essas garças, elas fazem uns anos que elas apareciam aqui. E, coisa linda, um Versailles. Pesquei ali embaixo ali, ó. Dessa árvore, onde é que essas garças aí, pequenzinho. Peguei um monte de bigode. Mais embaixo ali uns carazes. Vim para o lado de cima da estrada aqui. Deixei escapar umas traíra bonita ali, ó. Uma bonita mesmo. Estava despreparado. Fui até mais em cima ali, arranquei um bigodão. E, galera, estou indo para casa mesmo. Estou indo para casa. Como vocês estão vendo aí, o tempo está fechado. Não é que é noite, não. É porque está escurecendo aí, porque está vindo uma chuva aí muito forte, parece. Bastante trovoado. Mas antes eu quero agradecer a você que está com nós na JBR Pescaria. Você que está chegando aí, seja bem-vindo. Aquele abraço. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. E você novo aí se inscreva. Compartilhe com os amigos. Deixe seu comentário. E vamos ver o peixe, galera. Que a chuva está vindo aí. O peixe está aí vivinho. Tem um aí que não está muito, mas é um baita. Não tem problema. Mas o peixe está vivinho, ó. Olha aí. O peixe está vivinho. Já soltei bastante pequeno. Vou tirar a água aí para vocês verem desse peixe aí, ó. Aqui, ó. Eles já vão cair no chão aí. Olha aí. Cada um bigodão, minha gente. E um cará bonito. E a pescaria foi demais. E está aí o frito. Três. Seis. Sete. Oito cucará. Um frito bom. E fui, galera. Até a próxima. Tchau.